Você percebeu os modelos do reloginho que usam ali em Fallout, o Pip-Boy? Os modelos que fazem referência a jogos diferentes do Fallout? E as mesmas armas, item de cura, o mesmo dos jogos. E claro também, a grande referência ao Mr. House, que pode ser o grande vilão da segunda temporada de Fallout. Meu querido, temos muitíssimos detalhes, muitas referências diretas aos jogos de Fallout. E nesse vídeo eu decidi trazer um compilado delas, se você quer saber, cola aqui. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a série Fallout aí do Prime Video, né? Que a gente já fez vídeo explicando o início, vídeo explicando o final. E agora vamos falar das referências que são diversas, muitas mesmo, em relação aos jogos, né? Que é da onde essa série é baseada. Será que foram poucas? Será que mudou demais? Como é que foi, né? Deixa esse like que ajuda muito na divulgação e se inscreva aí no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre filmes e séries aí. E é o seguinte, né? Que Fallout foi uma surpresa pra maior parte da galera, isso não é segredo pra ninguém. Bom, a parte da galera não tava esperando tanto dessa adaptação de jogos. Pra muitos já é a melhor adaptação de jogos, outros nem exageram tanto assim, né? Porque tem várias diferenças, inclusive uma das grandes críticas pra essa série aí da galera. Principalmente a galera mais raiz do Fallout mesmo, é que mudaram o sentido da explicação do porquê da bomba, de quem bombardeou o mundo, na verdade. Tem muitas mudanças e coisas originais só da série, e que deram certo em alguns pontos também. Mas e as coisas diretamente dos jogos? Tem ainda? Vamos começar com o número 1. Please stand by. É, essa frase aí que a gente pode ver no primeiro episódio, no exato momento ali, quando tem o ataque do pessoal que em tese seria do Refúgio 32, né? E que destrói, e tem um tiro que acerta ali, o equipamento que tá fazendo as imagens pra simular o campo aberto, e ele fica todo danificado. No final das contas, aparece please stand by ali em cima, que é exatamente a mensagem da tela de carregamento dos jogos de Fallout. Sim, e aproveitando que a gente tá falando desse primeiro episódio aí, vamos falar do interior do Refúgio 33, que é o bunker ali onde os personagens vivem. No caso a gente pode ver o tanto que é bonitinho, aconchegante, as caixinhas de correio, e sim, todos esses detalhes, essa visão aí, faz uma referência direta ao interior do Refúgio, que a gente consegue ver tanto em Fallout 4 quanto em Fallout 76. Portas, janelas, caixas de correio, até mesmo o sinalzinho de aberto e fechado ali, o negócio de emergência, muita coisa mesmo fazendo referência direta, igualzinho. E a gente segue, porque eu preciso falar de um joguinho que a gente tem ali, e que também é uma referência igualzinha a dos jogos. No caso Pebolin, né, que em alguns lugares é conhecido como Totó, aquele jogo ali que é basicamente um elemento de entretenimento do Refúgio ali, é possível a gente ver ele lá em Fallout 76, é exatamente o mesmo. Mas aí é claro que eu quero voltar em frases. Próximo ponto, próxima referência, eu quero falar da frase War Never Changes. A guerra nunca muda, mas que a raiz dessa frase vem diretamente dos jogos, que basicamente todo jogo Fallout abre com uma narração de Ron Polman, e é dele que sai essa frase, War Never Changes. No caso, quem fala essa frase na série é a Barb, né, nas cenas de flashback, que a gente vê ela reunida ali, com a comissão lá da Valtech, a esposa do Cooper Howard. E seguimos, uma outra referência também, dessas questões de marca e coisas, bem direcionada à Valtech aí também, é o joinha, sim, o thumbs up. Na série, a gente vê que o responsável por termos esse Vault Boy, que é o mascote ali, fazendo esse símbolo, essa característica do joinha, o responsável disso é o Cooper Howard, o cara mesmo que era o garoto propaganda no passado da Valtech. E essa é uma característica, é um símbolo idêntico ao próprio Vault Boy lá do jogo. E voltando na conversa lá da comissão, lá no passado, com a Barbie e o pessoal da Valtech, eu tenho que falar sobre um bem interessante, uma referência bem legal. Eu tô falando dos experimentos. Nessa mesma reunião com a Barbie, tá, a gente vê ali vários representantes de diversas empresas parceiras da Valtech, e ali a gente tem pessoas falando referências a diversos experimentos que a gente vê nos próprios jogos. Por exemplo, quando é falado do experimento de separar pais e filhos, isso faz uma referência direta ao Refúgio 29 dos jogos Fallout, que a gente pode ver ali crianças, né, jovens, somente até 15 anos de idade. Um outro experimento citado ali é de um refúgio super lotado, com muita gente. No jogo, resultou no Refúgio 27, enquanto o Refúgio 87 foi usado pra transformar as pessoas em mutantes. E aproveitando que a gente tá falando de experimentos, vamos falar do protocolo deles lá, né, da estratégia pra sobreviver as pessoas. Eu tô falando das pessoas congeladas. No episódio final, a gente descobre, né, a verdade sobre o Refúgio 31, que, na verdade, era pra congelar criogenicamente ex-funcionários da Valtech, pessoas de alto escalão, pra que eles pudessem voltar depois de ano. E esse processo de congelamento faz uma referência direta ao processo que vemos no Refúgio 111, no caso dos jogos Fallout mesmo. Mas aí falando em refúgios em geral, eu quero falar diretamente sobre a porta do refúgio. A porta do Refúgio 33 ali, que é o refúgio da Lucy. Ainda nesse episódio, a gente consegue ver o andar onde fica a porta, e o formato dela, toda a tecnologia que é exatamente parecida, tipo, praticamente igual, 90% igual à dos jogos. Inclusive, a forma como a porta se movimenta rolando pro lado, é exatamente assim que a porta dos refúgios nos jogos se abre. Olha o cuidado que esses caras tiveram. Mas aí a gente tem que aproveitar que a gente tá falando da porta, a gente tem que falar da saída da Lucy. No caso, a cena de saída do refúgio. Que isso aqui é uma referência total, muito clássica aos jogos Fallout. A gente vê a Lucy saindo, a porta se abrindo, uma luz, um feixe de luz muito forte, e ela colocando a mão na frente pra tampar. E essa é literalmente a cena clássica, a forma clássica como os personagens nos jogos Fallout deixam seus refúgios. Essa cena da luz vindo de uma vez, e a mão colocando assim pra poder tampar do sol, da iluminação forte, é basicamente isso, foi feito totalmente proposital. Mas aí seguimos, porque eu tenho que falar do reloginho ali, o Pip-Boy. Eu quero falar primeiramente do Pip-Boy antigo, o modelo antigo, que é possível ver nessa série, de uma forma, um detalhezinho que poucos perceberam. No caso, quando a Lucy vai lá, né, no mercado de Philly, ela tem a loja de itens ali, pra poder encontrar, tem aquela senhora que recebe ela não muito bem. Ali a gente consegue ver exposto, um modelo de Pip-Boy, que é esse reloginho, usado em Fallout 76, que é o Pip-Boy 2000 Mark V. E assim, seguindo, esse é o Pip-Boy antigo, vamos falar do Pip-Boy atual, que é o principal que a gente vê nessa série Fallout, que é o que todos os personagens, a Lucy, a maioria, todos usam. Esse é o mesmo modelo, no caso, usado em outro jogo Fallout, que é o Fallout 4, e o nome do modelo é o Pip-Boy 3000 Mark IV. Rapaz, essa série é um poço de referências. E não para por aí, não, vamos continuar que tem mais. Agora eu quero falar das habilidades. A gente consegue ver durante os episódios, desde o primeiro, o Lucy mostrando suas conquistas, seus achievements, né, suas habilidades que ela foi adquirindo ali dentro do refúgio. Habilidades de reparo, habilidades de sobrevivência, habilidades de luta, que são achievements, skills, habilidades aí, que a gente pode conseguir claramente nos jogos, que você vai evoluindo o seu personagem ali dessa forma. E aí vamos para uns detalhes mais minuciosos. Eu quero falar agora do desenho das crianças. Pois é, indo para o primeiro episódio, quando a gente vê aquela cena do início de tudo, quando caíram as bombas e tudo mais, aquela festa de crianças, a gente tem um desenho que as crianças estão assistindo, que o nome é Grognak o Bárbaro, e que nem isso eles deixaram passar. É exatamente um personagem fictício de desenhos e quadrinhos que está presente na série Fallout de jogos. Você pode encontrar itens colecionáveis e outros desse mesmo personagem. E o que dizer sobre o robô? A gente tem que falar também sobre o robô, o robô clássico, que é o robô que quer arrancar os órgãos da Lucy lá. Quem lembra? Estou falando do Mr. Handy, aquele robô cheio de tentáculos que flutua ali. Ele é uma referência direta aos jogos. Mais precisamente, temos algumas variantes, modelos diferentes desse Mr. Handy. Esse aí da série é mais especificamente o Mr. Handy do Fallout 3. Um robô útil, né? Mas vamos falar das armas também. Eu tenho que falar de algumas aqui. E primeiramente, eu quero falar da pistola a laser. Que vemos no último episódio, a Moldaver usando essa pistola, essa arma a laser, que é no tamanho menor, que é exatamente o mesmo modelo que a gente tem nos jogos da série Fallout. Seguindo as armas, uma com um nome um pouco mais específico, eu estou falando da Colt 6520. Pois é. Essa, no caso, é a arma que a gente consegue ver o Maximus usando. A pistola ali, ele usa na luta contra aquele monstro urso muito louco. Mas especificamente, essa arma do Maximus é possível encontrar em Fallout 1, Fallout 2. E foi feito um remake dessa arma com melhor qualidade em Fallout 4. E claro, saindo de armas, eu tenho que falar um pouquinho de outras tecnologias. Por exemplo, os computadores de monitoramento. Exatamente. Que a gente pode ver quando a gente está dentro dos refúgios ali. Aquele computador que tem os códigozinhos, que tem as letrinhas verdes. Todos esses detalhes, o formato, a escrita, a cor das letras é exatamente idêntico aos computadores de monitoramento dos jogos Fallout. É uma referência direta, totalmente proposital. Seguindo um, que eu acho que pouquíssima gente pegou e percebeu, é a marca das TVs. Pois é. Especificamente no episódio 4, quando a gente vê aquele supermercadinho que eles usavam, ficavam pegando pessoas, tinha aqueles dois caras que morrem ali. Ali a gente pode ver que a TV que eles assistem é da marca Radiation King. Que é exatamente a mesma marca das TVs das casas, né? Dos lares ali, dos jogos Fallout. Você vê lá, tem vários, diversos modelos, todos dessa marca. Rapaz, até a marca. A preocupação dos caras. E vamos seguir. Agora eu quero falar de uma referência interessante. Quero falar sobre o Vault Boy real. O brinquedinho ali do Vault Boy, só que da vida real mesmo. Tipo, um item original baseado nos jogos. Você não entendeu? No caso, na série, a gente consegue ver alguns exemplares de bubble heads desses Vault Boys, né? Esse bonequinho da Vault aí, que tem a cabecinha que mexe, por isso um bubble head que eu tô falando. Esse é exatamente um item que a gente tem nos jogos, que já é uma referência. E a grande curiosidade, que é a parte mais interessante, é que pra série, eles usaram brinquedos oficiais dos jogos. Eles compraram, pediram, né? Pra produtora, pra própria Bethesda dos jogos, esses exemplares pra usar na série. Foram produtos oficiais de divulgação dos jogos, que colocaram ali na série. E eu tenho que seguir pra falar de uns itens injetáveis, que tem referência direta aos jogos. Agora, por exemplo, eu quero falar da droga para combate. Sim, que a gente pode ver no primeiro episódio. Esse negócio vermelhinho aí, que esse personagem, que é um dos inimigos, que tá atacando o Refúgio 33, ele tá usando, né? Ele usa uma droga alucinógena ali, pra ficar mais forte, pra melhorar e aguentar mais a batalha. Que nos jogos, é exatamente um item que você pode usar no seu personagem pra aumentar o nível de combate. Isso mesmo. Tipo, total. A mesma cor, inclusive. Claro que a gente tem que falar da droga clássica, né? Que, assim, é, na verdade, um item de cura. Eu tô falando do Steam Pack, que é clássico de Fallout. É o principal item de cura que a gente tem nos jogos. A gente consegue ver os personagens, inclusive a Lucy, usando em diversas ocasiões. E lá nos jogos, você precisa procurar isso e é bom ter isso em estoque. Esse aí é um ponto que se não tivesse na série, aí ia ser sacanagem também, né? Mas aí um que não ia ser sacanagem, mas se preocuparam em colocar, foi também o refrigerante. A marca de refrigerante. Eu tô falando da Nuca Cola, que na série, a gente pode ver em diversas ocasiões, essa marca de refrigerantes, alguns freezers dessa Nuca Cola também, em diversos pontos, que é o mesmo refrigerante que a gente vê nos jogos. É exatamente o mesmo. Quiseram deixar essa referência aí também. E falando de bebida, a gente tem que falar de uma comida específica também, né? Lá no mercado de Philly, na série, quando a gente vê que a Lucy chega lá, a gente vê que tem uns vendedores de um monte de coisa. Inclusive, um vendedor oferece um espetinho de iguana, que no caso é uma referência aos jogos, porque é uma das comidas oficiais do jogo desde o primeiro Fallout. E vamos falar um pouquinho de um item legal que tem aí na série que chama atenção. Eu quero falar da armadura. A armadura do pessoal da Irmandade ali. Pois é, isso aí claramente é uma referência aos jogos, só que é uma referência um pouco mais específica. Na série, a gente pode ver o mais novo modelo de armaduras da Irmandade, que é a T-60, que é especificamente um modelo que foi apresentado como o novo modelo lá em Fallout 4. No jogo Fallout 4, eles trouxeram esse novo pra série. E sim, essas armaduras servem pra enfrentar monstros, né? Inimigos. Então a gente tem que falar também dos zumbis, entre aspas, né? A forma mais correta de chamar seria o necrótico feroz, que é um tipo de monstro característico que a gente vê ali na série. São os necróticos que evoluíram, não teve o soro suficiente ali pra poder se controlar, e sim, se movimentam e são exatamente grandes inimigos dessa mesma forma lá nos jogos. Inclusive, a forma como a gente mais vê os necróticos nos jogos é no formato necrótico feroz mesmo, como esse inimigo que tá te atacando e você tem que matar. Mas claro que nesse vídeo eu não podia esquecer da grandíssima referência do último episódio, que eu inclusive não falei no meu vídeo de final explicado, mas que eu guardei pra cá. Não podia deixar de falar do Deathclaw. Pra quem não sabe, se você não tá entendendo o que eu tô falando, no último episódio, na última cena ali, quando o Hank tá de frente à grande cidade ali, a gente pode ver abandonado ali no meio do deserto uma cabeçona grandona de um monstro, que é exatamente a cabeça de um Deathclaw. O monstro, um dos monstros mais complicados ali, sinistros dos jogos, que não apareceu nessa primeira temporada e que dá um indício pra gente de que a gente vai ver esse monstro na segunda. E esse eu tô bem curioso pra ver, meu jovem. Tem tantos, vários tipos de monstros mutantes, né? Que muita coisa ia ser explorada ainda. Mas aí falando de localidades também, eu não posso deixar de falar de umas certas referências como, por exemplo, o supermercado. Na série a gente pode ver que o Cooper leva a Lucy no resto de um supermercado ali, que o nome é Super Duper Mart, basicamente o mesmo nome de vários mercados que a gente pode encontrar em Fallout 3, Fallout 4 e Fallout 76. Outra localidade também, eu tenho que falar do posto de gasolina. Na série é possível a gente ver um posto, que inclusive tem um refrigerantezinho, uma caninha dele e tal, né? Mas o nome do posto é Red Rocket, que é o mesmo que a gente pode ver na primeira hora de gameplay do jogo Fallout 4. E sobre um outro ponto de localidade, eu também não posso deixar de falar sobre Shady Sands, a cidade, né? A cidade que foi criada depois desses anos do ataque nuclear, a cidade que era para reconstruir o mundo, essa cidade também é tirada dos jogos, mais especificamente a gente vê essa cidade a primeira vez em Fallout 2. É, uma cidade ali. Mas sim, a cidade que mais chama atenção, tipo, sem nenhuma dúvida, é a cidade do final, que é New Vegas, a versão de Las Vegas e Fallout, que deve ser a temática da segunda temporada, é para lá que o Hank vai provavelmente pedir uma ajuda e provavelmente ele vai pedir a ajuda de quem, né? Aí que está a outra referência. Eu estou falando do Mr. House. No caso, a série apresentou indícios suficientes para que a gente entenda que o Mr. House está presente nessa história. Inclusive, a gente vê ele. Durante a série, por meio dos flashbacks do Cooper Howard, a gente consegue ver o momento que a esposa dele e a Barbie estão reunidas com os donos das empresas ali, na Valtech, decidindo. E um deles, especificamente esse cara aí, é dono da Rob Cole, uma companhia ali de robôs que é bem similar visualmente a Robert House. O visual desse cara praticamente foi feito de propósito, do mesmo jeito. Robert House, que no jogo Fallout New Vegas, ele é conhecido como Mr. House e é o governante de New Vegas. É o cara que manda na facção, que manda no negócio ali todo. E para essa cidade que o Hank está chegando, provavelmente ele está indo encontrar esse cara que ele já conhecia desde o início de tudo, lá de quando ele trabalhava para a Valtech. Pois é, mais um ponto e que inclusive é brecha para a próxima temporada. Coloca nos comentários qual desses pontos e referências você achou mais interessante. Lembrando que tem mais, tá? Se vocês quiserem, eu trago outros. Deixa esse like aí, lembrando, ajuda muito na divulgação, principalmente desses vídeos diferentes, se você quer mais, de curiosidade, detalhes sobre essas séries. E no mais é isso aí. Logo eu estou de volta. Um abraço. Fui!